Oi pessoal, eu sou o Sérgio da Sérgio Performance, vou mostrar um projetinho que nós finalizamos agora. Esse é um Fusca 1600 que veio aqui para a minha oficina já com kit turbo instalado nele. Ele não tem alteração no motor em si, é um motor 1600, só foi colocado turbo, ele anda no álcool e andava com dupla carburado. E não estava conseguindo uma regulagem boa, porque a hora que pressuriza o ponto fica avançado, você tem que atrasar o distribuidor ou travar. E aí ele fica ruim para andar na fase aspirada ou para pegar, enfim. Acabou optando por colocar uma injeção eletrônica. Montamos a FuelTech e a ideia era não usar nem os fios de vela por causa da caloria da turbina, de esquentar fio, que ele já teve problema anteriormente. Então, para esconder tudo, colocamos uma bobina de quatro saídas de fio e para isso eu tinha que usar uma roda fônica. Mas, como você pode ver, não tem espaço aqui para fazer uma roda fônica. Então, acabei construindo uma roda fônica no distribuidor, dentro do distribuidor tem uma roda fônica duplicada, porque como o distribuidor vira na metade da rotação do virabrequim, eu precisei duplicar a roda fônica. É uma roda fônica de doze dentes, doze menos um, montada no distribuidor. Então, está um kit bem básico, não tem intercooler, não tem nada, ele tem 0,8 de pressão. Isolamento térmico para evitar de queimar a carroceria, não é nem para desempenho. E colocamos um duplo corpo, multi-bico, os bicos estão colocados na base do coletor. E acabamos de regular o carro, ficou um carro bem divertido. Para ter uma ideia, ele deu 136 cavalos com essa pressão baixinha, imaginando que um Fusca 1600 original tenha aí seus 50 e pouco, 54, 55, se não me falha a memória. Então, são quase três vezes a potência do motor original. Isso com tudo original. Ele está funcionando muito bem agora. É um carro que ficou bem divertido. É muita modificação que tem que fazer. Você tem que instalar uma captação de combustível, bomba elétrica para manter a pressão, dosador. E daí vai, montar chicote. O chicote é longo para quando fusca. Mas ficou legal. O carro ficou bem montado, muito gostoso de andar. Anda no álcool. Ele até dá a partida relativamente fácil no frio, por conta da injeção. E é isso aí. Vocês vão ver agora o carro. É muito bem montado. É um carrinho muito legal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E aí Qual a classe? É muito bem montado. Eu sig Itamaná. É muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti